Bom dia! Hoje estamos indo para o Paraguai fazer umas compritas o birrinho tá aqui e primeiro a gente vai tomar um cafezinho da manhã gostoso se você não assistiu os outros vlogs já tem dois dias de vlog aqui no canal que a gente tá aqui no Paraguai, em Foz do Iguaçu a gente não fala no Paraguai não só em Foz do Iguaçu, que dá pra ir pra Argentina e pro Paraguai então tem dois dias de vlog já dá seu joinha se você gosta desse tipo de vídeo se inscreve aqui no canal se não for inscrito e vamos começar o dia porque hoje o dia tá cheio voltamos! gente, eu não consegui filmar nada no Paraguai porque lá é meio tenso, meio loucura meio 25 de março potencializada a décima potência é, então eu não consegui mas eu comprei algumas coisas depois eu vou fazer um vídeo de comprinhas pra vocês mas deixa eu mostrar olha essa paleta de glitter da Miss Rose lá tem a loja da Miss Rose mesmo e olha, olha isso dá pra ver aqui? olha é muito glitter cadê? foca, querido foca! olha é muito linda e eu comprei umas coisinhas mas não muita coisa não muita coisa porque também não tinha dinheiro o dólar lá tava muito caro e eu cheguei a conclusão que compensa comprar no free shop da Argentina pelo menos dessa vez pelo menos dessa vez as maquiagens estavam muito mais baratas tipo assim eu paguei minha base no free shop da Argentina 7 dólares no Paraguai eu achei por 9 e por 10 então não compensava então as marcas que tem no free shop compensa comprar no free shop ah, e quem assistiu o vlog de Dubai viu que a gente foi numa loja que é tipo a Rose em Dubai nossa, eu tô toda manchada que chamava Brains for Less tem essa loja no Paraguai também é a mesma loja e é bem legal tem umas roupas de marca tem umas coisas diferentes tem infantil, casa masculino e feminino vale a pena ir também eu acho que ela é nova no Paraguai tava bem bonita a loja, né? tava, bem novinha ela é bem novinha bem organizada bem legal vale a pena ir você pode vir passar só o dia aqui nele mas os lojas de 100 efe gratuito aí a gente vai entrar pra conhecer agora um pouquinho olha o meu pintinho olha o meu pintinho na água olha que gostoso pras crianças, ó aí ali tem as coboadas bem grandão ali também, ó e aí? e aí, filho? essa boia não entra água dentro, tá vendo? aí eu coloquei ele primeiro nessa só pra ver se ele se acostuma porque a piscina daqui não é aquecida ela é só climatizada então não sei se tá muito gelada eu vou deixar ele nessa boia primeiro mas olha lá, ele tá amando e aí vamos lá estamos no parque o que tá acontecendo? falta para mamar, né gente? falta para mamar meninos na piscina ai meu Deus todo mundo na piscina com o papai você tá na piscina com seu pai? você tá na piscina com seu pai? tá? gente, estamos no Marco das Três Fronteiras que é o lugar onde tem a união dos três rios o rio que vem da Argentina o rio que vem do Paraguai e o rio que vem do Brasil né? oi? aqui é o Marco das Três Fronteiras porque é onde tem a união dos três rios e tem três marcos das três fronteiras tem um na Argentina um no Paraguai e um aqui esse daqui é o do Brasil eu vou mostrar para vocês se der para mostrar lá de fora porque hoje tá meio chuvoso então não tá dando para sair muito lá fora mas aqui é super bonitinho tem uma lojinha que é onde a gente tá com várias coisas de souvenir e aí ele é super todo de pedrinha assim, bem bonitinho vamos ver se eu consigo filmar lá fora se dá para ver na câmera porque é meio escuro mas é bem legal que é tipo o Disney Springs de Foz do Iguaçu ó, ele é tudo de pedrinha tá vendo? que bonitinho e aí lá dentro tem a lojinha e aí eles tem uns shows aqui também que susto é um índiozinho achei que alguém estava tomando um banho de verdade e aí aqui tem uns shows à noite a partir das sete e meia ah, tem outras coisas dos Guaranis ó a partir das sete e meia tem um show das sete e meia às nove e meia olha que bom toca música muito bonitinho e aí tem um restaurante também que a gente vai jantar uh, terminado né? açaí, tem açaí ó aí aqui, esse é o mágico mesmo esse aqui que tem o Brasilzinho tá vendo? esse é o mágico e ali tem a placa a placa ó pra frente a Argentina pro lado do Paraguai e aqui é o Brasil assim que essa música sai da rua assim que essa música sai da rua Ele está assistindo. Aqui tem umas casinhas também com coisas para comer. Salgados, pizza, tapioca, bebida também. Ou então para cá. Opa, eu fiquei no canto. Ali tem o restaurante. E olha que legal para tirar foto. Acho que vai ter uma foto de look do dia ali. O monumento Brasil, Paraguai e Argentina. Olha o nosso marco, que bonitinho. Agora daqui sempre vou conseguir ver. Porque aqui na frente tem o rio. Está vendo? Aí, a Argentina é para lá. E o Paraguai é para cá. E aqui é Brasil. Olha lá, gente. A plaquita. Olha, tem uma roda gigante também, olha. Depois eu quero tirar foto ali, olha, naquele monumento. Olha, tem um brinquedão. Deve ser legal vir de dia. Olha, tem uma roda gigante. Obrigada. Olha, tem uma roda gigante. Olha. Amém. Brasileiro, meu mulato e sombreiro, vou cantar-te os meus versos, o gato e o samba que dá o amor e o que faz de cá, o gato e o amor, o gato e o nosso senhor, o brasileiro, pra mim, amém. Legenda Adriana Zanotto A gente veio comer aqui no restaurante do Marco das Três Fronteiras, é muito gostoso, as portões estão super bem servidas, a gente pediu uma de mandioca e uma de frango passarinho? É, tulipinha. Muito gostoso, e o Maurício pediu com uma marula froven, que me deixou na vontade, sério, muito gostoso. E agora a gente vai visitar a usina de Taipu, que é a maior usina hidrelétrica brasileira, não é isso, amor? Nossa, com esse chapéu ficou meio poderoso chefão isso, vamos lá.